Vamos hoje, hein. Oh, tem dois baúzão lá, hein. Oh, bora, bora. Oh, vamo, vamo, vamo. E se cada um escolher um lugar? Ah, não quero. Ele faz você que tá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tô sentindo que o loot agora vai ser bão pra mim e no outro não. Eu tenho baú aqui. Gente, tem gente aqui, tem gente aqui. Rápido, rápido, vem só rápido. Vem só rápido. Vou puxar a rolha deles. Tem pirata aqui, mano. Eu tento pegar arma, eu tento pegar arma, eu tento pegar arma. Vai VX, já puxa a rolha, VX. Já puxei a rolha. Já puxei a rolha. Foda-se. Boa, boa, boa. Também fica marcando aqui, VX, eles vão voltar aqui na ideia da bala, vai. Eles tão aqui, eles tão aqui. Puxaram a rolha, puxaram a nossa rolha. Puxaram a rolha do nosso, velho. Gente, vai lá, vai lá, gente. Mano, eu tô indo, eu tô perseguindo um cara. Tô perseguindo um cara aqui na ilha, mano. Bota a rolha, bota a rolha. Mano, eu solei o Newba aqui, mano. Tem um cara atrás de mim. Nossa, o barco vai morrer. Nosso navio tá afundando. Vamos entrar debaixo da água, gente. Ele vai bater. Eu tô indo lá, VX, no nosso. A gente morreu, não tem o que fazer. A gente já era dessa vez. Como assim já era, mano? Olha aí, morreu. Três, dois, um. Não, 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 salvou, 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 salvou. Eu matei, eu matei o deles. Eu matei o deles. Eu matei o deles. Eu tô aqui sozinho, velho. Cadê você? Mas eu vim salvar o nosso aqui, tá, mano? Porque ninguém veio salvar o nosso. O cara que quase fechou a rolha aqui. E o cara que quase fechou a rolha aqui. É que nós somos uma equipe, ô! Parou, parou, caralho! Ah, sai fora, irmão. Somos uma equipe. Uma vitória nossa é uma vitória nossa. Bom, a gente matou os cara e o cara morreu na minha frente aqui, velho. Eu mato o negócio aqui, ele fica me desenhando aqui, meu irmão. Sai fora, velho. Eu salvo nosso navio, você fica me desenhando aqui, mano. Vou te dar uma porrada, você tá ligado? Vou pegar meu marido. Ah, calma, meu irmão, moleque. Mano, essa montanha tem cu. Ó, nosso navio tá salvo, viu? Nosso navio tá salvo, viu? Ô, eu preciso de arma, velho. Não tô sem nada, real. Eu tô sem nada bom também, pra ser bem sincero. É, eu morro em família, tá? Como que você morreu? Tem gente aqui ainda? Você não tinha matado os cara? Ou tem mais um barco aqui? Ele deve ter teleportado pra outro lugar e... Alguém solou ele. Ah, faz sentido. Nossa, tem muito loot aqui, velho. Estou indo para as cavernas do Niagra. Gente, eu morri, eu perdi todos os meus itens, tá? Só pra avisar vocês mesmo. Ah, não acredito, Alan. Nenhuma novidade, né? Não acredito que você fez isso, Alan. É uma punição, eu acho. Como é que você morreu? Ele morreu com alguém que matou ele, né, Fal? Ah, acontece às vezes. Caraca. Que grosso. Não, mas... É a realidade. Não era assim quando eu te conheci, mano. Vocês me tratavam bem, velho. Quando eu conheci. Caralho, meu. A gente ainda te trata bem, Fal. É, Fal. Não entendi, Fal. Eu tenho um porrete de espinhos. É a primeira vez que eu achei um porrete de espinhos. É, não é grande coisa, não. Só porque eu queria a metralhadora rápida que eu peguei lá na outra partida, que dá muita bala, velho. Bora, vou pegar, vou pegar Breguet Johnson's. Eu queria alguma metralhadora. Não tem nenhuma até agora. Mano, gente, tem muita coisa aqui. Muita melhoria, muita coisa aqui, velho. Eu tô pegando. Melhoria do Timão. Tem um peixe explosivo Baiacu aqui da outra partida. Achei o meio cano. Que que é isso? Ah, essa aí é boa. Essa daí é a metralhadora zona aí, que atira quatro rapazes. Pô, puxa a sniper pra mim fazendo um favor, família. Alguém acha um sniper aí pro pai, velho? Eu tô procurando aqui umas armas aqui, relaxa. Se eu achar, eu manda a call aqui. É pra ter um baú aqui, Alan, em algum lugar, mano. O baú é o que faz barulho? Não sei. Ó, tem uma pistolinha aqui. Ninguém quer, não? Não, o que faz barulho é o teleporte de volta pro barco. Quê? Abriram o baú, hein? Abriram o baú. Abriram aqui pertinho. Tem uma pistola aqui, Alan. Foi o Fauna, com certeza. Não, pistola eu não quero, mano. Foi o Fauna que abriu? Achei o outro baú, achei o outro baú, achei o outro baú. Agarrei. Puta que pariu. Nossa, coisa pra cacete. Peguei pra roubar. Eu agarrei no fungo, velho. Peraí. Sniper! Tá, pega sniper, eu vou pegar o cano duplo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu prefiro mesmo. Aí. Eu prefiro ficar de longe, dando bala nos nilba, mano. Tô full loot, hein, mano. Vou, 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 vou. Cara, eu só vi os passos de longe vindo muito rápido quando a sniper caiu ali, velho. Cada passo falava, Alan, Alan. Acho que eu vou voltar pro barco. E aí, bichis? E aí? Porém que eu deixei muito item. Eu não sei do que eu falei desse jeito, desculpa. Mano, tem pouco barco de novo, que nem na outra partida, tô triste. Relaxa, Cap, a gente vai... Não, já... É que a gente já matou um no começo do jogo, né, mano? Outro tribo e loot, tá, família? Pior que a gente matou um no começo do jogo, velho. A gente destruiu um barco no... Ô, é a, é a Gazancara. A Zancara? A Zancara. Não! Não! Ah, eu vou devolver tudo, calma. Tem Bunny Hop? Porque tem alguém de nós fazendo Bunny Hop. O que que é Bunny Hop? É o pulo do coelho. Ah, o Fall é especial, né? Ah, o Fall é especial. Fall, você tem que dar uma revisada no seu currículo gamer, mano. É, Fall, como é que você não sabe o que que é Bunny Hop, Fall? Eu sei, falei só pra parecer inocente, mano. Parecer inocente. Ah, então você admite que na frente das câmeras você finge que é todo esse cara que não fala palavrão, mas por trás das câmeras você se transforma. Você já viu falar um palavrão fora das câmeras? Eu vi lá no churrasco do Alan, mano. Você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu mantenha a sua aparência falsa que você mantém aí? Só pra saber. Eu quero que você faça o que precisa ser feito. Cara, eu falo pra todas as câmeras e falo palavrão o tempo inteiro, mano. Cara, é, eu nunca vi alguém desse jeito falar a verdade, mano. Mentira, mano. Caramba, velho. Ele me deu uma rasteira outro dia, velho. Você tem que ver, velho. É? Não, outro dia quando ele veio aqui no dia seguinte do churrasco. No dia seguinte do churrasco, mano, eu tinha acabado a linguiça que ele queria. Daí no dia seguinte eu fui pegar o carro pra ir no mercado e ele tinha furado os quatro pneus do carro, mano. É, velho. Beleza. Foi ele que deu uma porrada na cara do Luiz e o óculos saiu voando pela janela. Foi ele mesmo. Foi ele mesmo. Eu, né? Foi ele. É verdade, mano. É verdade, mano. Você cala a boca, Luiz. Ele deu um tapa na cara dele, mano. Pior que é verdade, tudo isso. Só queria achar um navio, mano. Procura um navio aí, Cacilda. O berro foi esse. Mano, é porque eu vi alguém voando. O rostinho voou. Você pegou o teleporte. Peguei o teleporte. Ah, tá. Mostrou você voando pelo mapa, mano. Ah, ele ficou feliz. Meu hacker é só no Fall Guys. Ah, tá. Tem navio aí, Cac? Não. Tem navio desse jogo, mano. Yes! Achei a pistola quadro pra perneta, velho. Gente, tem aqui um... Ah, tá. Pistola quadro pra perneta. É o nome dela aqui, mano. Não sei nem se é boa, na verdade. Não sei porque eu fiquei feliz. Quer controlar o navio, Alan? Pode controlar aí. Quê? Pode controlar o navio aí. Eu... Eu não quero controlar o navio. Eu sou o... Eu sou o... Sniper. Eu fico procurando o navio e daí... Olha, tem um... Achou o navio, inclusive. Você quer que eu ache? Achei. Ali, ó. Aonde? 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 Já tá marcado ali, ó. Caraca, ele achou mesmo, VX. Vamos pra guerra. Vamos. Vamos pra... Dois, dois. É os dois ali. É os últimos dois ali. Bora, 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 bora. Olha, ó. Um ali atrás e outro na frente. Vai, Bixi. Faz a música. Voltei pro navio. Voltei pro navio. Voltei pro navio. Tá fazendo a música no... No negócio. Bixi, usei os melhores aliás aqui. Que? Que que é isso? Cadê as madeiras? 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 Cadê as madeiras que eu não tô vendo? Ah, tá aqui. Como que eu uso? Ah, esses caras ficam falando que minha esposa mente, minha esposa... Eu não falo palavrão, mano. Boa, boa. Eles não sabem o que falam. Como é que eu uso a melhoria que eu não sei? Eu dropei três melhorias. Eu dropei três melhorias. É botão direito no mouse. Clica com o botão direito no mouse. Em quem? Onde? Onde? Aperta a tab e clica aqui na melhoria. Aí o barco na frente aí, Cacilda. Ah. Ah, já tem melhoria mais. Já acabou. Usei, usei, usei. Usei também. Tô tirando o barco com os canhão de frente, mano. Eu tô carregando as balas. Tô carregando as balas de canhão. É, eu estou... Gente, eles tão tirando muita gente. Eles tão tirando, eles tão vindo, eles tão vindo. Help me, guys! Morri, morri! Morri! Ele veio matar os canhão na boca. Os caras são bons, os caras são bons, os caras são bons. Não sou, não. Ele veio matar os canhão na boca. Matei o tiozão. Matei o cara do canhão. Matei o cara do canhão. Boa! Mata, mata. Vai, finaliza os caras! Derrubei dois, derrubei dois. Tem alguém se consertando nas coisas? Não! Não! Eu roubo meu loot, mano! É teu loot, aquela porra? É! Matei outro. Eu não vou saber, mano. Eu só peguei. Alguém tá consertando nosso navio, gente. O Vestis. Derrubei o deles. O Vestis tá morto. Meu Deus. Agora eu tô consertando, relógio. Boa. Matou. Matei. Nossa, que bala na cabeça. Tem mais um aí embaixo. Tira a rolha, tira a rolha. Tô subindo pra tirar a rolha, foda-se. Eu morri, eu morri embaixo. Ai, que triste. Relaxa. Vai, vai. Matei, matei, matei. Tão explodindo nosso navio, velho. Tão explodindo nosso navio. Tão explodindo nosso navio. Tão puxando a rolha, tô puxando a rolha, tô puxando a rolha. Eu morri também, eu morri também. Eu tô puxando a rolha dos caras, puxei a rolha dos caras. O cara tá atirando muito no nosso barco, velho. Acabou a rolha deles, acabou a rolha deles. O Vestis tá atirando muito no barco, sei lá. É, 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 é. Boa, 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 boa. Morreu, 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 morreu. Eu puxei a rolha dos caras, mano. Pôrra. Eu não quero saber do teu, eu quero saber do meu, cara, é o meu, mano. Ah, procura aí, velho, mergulha. Ah, se vira. Mano, a gente é muito bom ou eles são muito ruins? Eu não consigo entender. Não, é que eu entrei de espada lá e derrubei três, mano. Falar pra vocês que eu tô achando que a gente é muito bom, mano. Eu tô começando, acho que a gente é tão ruim. Também, né, mano? Anos de gameplay together aqui, velho. Entrosamento, né? Entrosamento. Porque, mano, a gente só tem mais um barco. Acho outro navio aí, né? Quem é que eu acho o último navio? Vou achar, Paulo. É verdade, a gente trabalha com isso, né, mano? É, então. A gente trabalha com isso, a gente tem que... Trabalho com... Ó, tem uns barril aí no mar com as gaivotas. O que que tem naqueles barril ali, mano? Gente, falar pra vocês que esse último navio aí, o cara tá bem escondido, viu? Eu não achei não, mano. Né? Ele tá com medo, ele tá fugindo, ele sabe que a gente é bom. Ele falou, ó lá, mano, os caras derrubaram... Tem um bagulho aqui, ó. Vai lá ver o que que é. Pois é, esses barril aí, puxa a âncora aí, Faw, pra gente dar uma olhada nesse negócio aí no mar aí. Eu tô carregando as bolas de canhão. Eu tô carregando as bolas de canhão. Eu tô carregando as bolas de canhão. O que que é isso aqui? Ai, eu preciso mijar de novo, cara. Eu tô mijando mais que o cacete. Nossa, tem loot pra caralho. Bala, bala. É bala, é loot, né? Normal, mano. Ah, tá. A gente tem um baú, um, 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 um canhão de trás também, velho, caralho. Caralho Caralho Eu também tô procurando. Procurei, mano. Tô procurando, eu não acho. Caraca, bestiço! Idioto, mano. Mano, eu não vejo os cara nem na zona vermelha, nem nada. Nossa, tem canhão na parte de trás também Porra, bichinha, sai daqui, velho Olha, cara chato, mano Ei, achei, achei, achei Ali, ali, ali Qual que é a sua marcação? Azul Caralho, literalmente marquei, mano Egam as âncoras Egam as âncoras Eles estão parados Eu tô puxando a âncora sozinho aqui, bicho Tô vendo? Tô brincando Estão vindo agora Vou ir de frente, hein, pra vocês dar bala Nossa, eu acertar essa bala, hein Essa vai, essa vai Eles estão vindo de frente Eles estão vindo de frente Não, eles estão indo pro lado Eles estão indo pra direita, mano Se eu acertar, eu sou Ah, mano Acertei! Eu não consigo acertar assim Mano, eu não sei onde é que a minha bala tá indo Cara, as balas é estranha Porque às vezes parece que vai pegar E às vezes não pega Parece que erra Gente, cuidado pra não acertar a rocha aí, ó A rocha Relaxa, Vx Relaxa, Vx Aqui é motorista, mano Eu já joguei nem de fire speed por dois anos Alombada, Mônica Vou pegar mais munição, velho E aí, mano? Vamos pra cima dos caras? Vamos, por favor Quem que é o piloto de motorista? Abaixa as ân... Ergue as velas Os caras estão no gás A gente tá indo pro gás A gente tá indo pro gás Eles estão no gás Relaxa, relaxa Que é pra vocês dar bala agora, ó Vocês dar bala agora, mano Eles estão ali É mesmo? É, tá saindo do meu... Agora lesionou nós Agora lesionou nós Tem canhão atrás aqui também O Vx já tá É, mas só tem um, né? Eles estão vindo, hein? Acertei Acertei outro Nossa, acertei o maluco Acertei um também Levanta, levanta, levanta É, é, levanta, levanta rápido Tô levantando, tô levantando Levantei, vambora, vambora Abaixa a vela, Vx Abaixa a vela aqui, por favor Tá bom, tá bom, tá bom Calma aí, calma aí, calma aí É do outro lado aqui Vambora Caralho, decide Onde vocês vão ficar? O cara virou um pirata de verdade, mano Decide Onde vocês vão ficar? Vai, vai, vai Acertei um Tô acertando os caras Aí, levando bala Levando bala Acertei o maluco Machiquei ele Acertei de novo Acertei outro Agora é a hora que eu vou sabugar eles Gente, conserta o nosso navio Matei um cara, matei um cara Tô pulando pro navio deles Foda-se Tô atirando, tô atirando Eu também, eu também Puxa, puxa a âncora, velho Sei lá o nome do bagulho Caralho, o fogo caiu Vai, vai, vai Matei um Ai, tô levando tiro Na cabeça É, foi Matei outro Puxa, 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 puxa Acho que já era Ah, mano, na moral A gente é muito bom nesse jogo É ridículo Nossa, mano A gente é muito Caralho Já foi, mano Acabou Acabou Não, meu de Deus, cara Esse jogo é ridículo, mano Não é possível, cara Ele não perdeu um, mano Que porra é essa? É bote esses caras Não é possível, mano Caraca, mano Pô, quanto que eu... Na moral É, tem um link 4 ainda, velho Caraca, você não sabe pra eles Pô, se é bote eles fizeram bem os bote Porque botaram até um tweet TV e tudo mais, mano Não é possível, cara Antes de pegar os botei, tchau